Edição 53, Aves Domésticas e de Caça, Pratos de Cozinha Internacional Galinha à Andalusa Ingredientes Uma galinha Caldo de aves Óleo Sal Pimenta Pimentos Beringelas Ervilhas Polpa de Tomate Língua Fiambre Arroz Pilave E Molho Supremo Como utensílios temos fuzil, facas pequena e média, garfo de cozinha, colher de pau, varas, a tábua para os cortes Temos depois e ainda panela e tacho E finalmente a travessa na qual emprataremos a galinha andalusa depois de pronta Na panela com o caldo de aves que colocamos ao lume, deitamos a galinha para cozer Temperamos ainda com um pouco mais de sal E tapando deixamos cozer Entretanto vamos retirar as sementes dos pimentos Ficando assim prontos para os fritar em óleo As brinjelas são, depois de lavadas, cortadas em bocados regulares Assim Aqui temos Cortamos a língua E o fiambre E vamos agora misturá-los com o arroz pilave Juntamos também as ervilhas já cozidas Misturamos com a ajuda do garfo de cozinha Num tacho, deitamos o molho supremo E deixamos levantar fervura Adicionamos agora a polpa de tomate Incorporando tudo bem com a ajuda das varas, assim Obtemos assim um molho supremo atomatado Juntamos um pouco mais de pimenta ao molho E no caso de estar um pouco espesso demais Adicionamos caldo de aves para o tornar mais líquido Os aveludados nunca devem ser demasiadamente espessos Verificamos o tempero Retificando-o, se necessário Mexemos com a colher de pau E deixamos agora apurar um pouco Os pimentos já foram fritos em óleo E vamos agora retirar-lhes a pele Desta forma, com a ajuda da faca pequena Aqui temos Aqui temos Os pimentos estão assim prontos para rechear As beringelas foram também fritas E retiramos agora parte do centro Para assim poderem ser recheadas Juntamos a parte retirada Depois de picada ao arroz Aqui está Obtemos assim As cavidades necessárias para rechear A parte retirada vai ser misturada com o arroz Vamos agora rechear as beringelas Já temos aqui três Agora prosseguimos E vamos também proceder da mesma forma com os pimentos Aqui temos Aqui temos Já dois pimentos recheados E vamos agora Retiramos a galinha já cozida do caldo, empratando-a. Vamos tirar o fio. E agora vamos cobri-la com o molho que preparámos anteriormente. Aqui temos a galinha coberta com o molho. Vamos agora dispor a guarnição em volta. Guarnição que levamos antes de empratar ao forno para aquecer bem. Guarnição que levamos antes de empratar ao forno para aquecer bem. A galinha à andalusa. Aqui está. Galinha à andalusa. Galinha à andalusa. Galinha à andalusa. Galinha à andalusa. Galinha à andalusa.